Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Esconde-esconde de Inturics! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Criei este mapa de Konoha para este jogo de esconde-esconde, onde vou esconder todos esses emojis. A cada rodada vou pedir para você encontrar um personagem, dentre todos escondidos no mapa. Neste exemplo você tinha que encontrar o emoji do Naruto, e ele estava bem aqui no meio. Agora bora para o vídeo! Vão ser 5 jogos e um bônus difícil no final. Se inscreva no canal! 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 Agora no bônus você vai ter que encontrar 3 personagens escondidos! Se inscreva no canal! E aí, qual é o seu nível ninja? E aí, qual é o seu nível ninja? Conta pra mim nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos! Já deixe seu like e se inscreva no canal! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!